As inscrições para o leilão das motocicletas do Detran encerram no dia 7 de julho. Os lances podem ser feitos até o dia 8 de julho, às 9 horas, horário de início do leilão. Eu vou conversar com o diretor do Detran, Rorinaldo, que vai explicar pra gente esse processo todo, efeito online. Isso, é um processo totalmente virtual, onde você pode procurar o site do leiloeiro e se inscrever, se habilitar pra participar desse primeiro leilão online do Detran do Amapá. Nesse primeiro momento serão só lotes de motocicletas. Isso, haverá um próximo aí, provavelmente em agosto, mais um leilão com 150 motos e 150 carros. Dessa vez, em agosto, entrará carro, mas este, especificamente, a gente está leiloando somente motocicletas. Existe algum critério pra inscrição ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa do Brasil pode participar. Nós já temos mais de 2 mil pessoas participando com o lance já registrado no sistema. Ainda dá tempo, registre o seu lance, procure o site do leiloeiro, que é www.wrleilões.com.br E você pode participar desse primeiro leilão virtual do Detran do Amapá. É importante a gente frisar também que esse leilão virtual poderá ser acompanhado por todas as pessoas, os lances de forma real, em momento real. Exatamente, é um leilão onde a gente dá pra participar de uma forma competitiva, olhando, verificando o lance, todos os lances de quem está concorrendo. Aí, de repente, se você se interessar em aumentar o lance de um lance maior que o seu, você vai poder acompanhar e ofertar o seu lance. Então, aqui a gente já tem uma novidade, já tem a pretensão aí de um novo leilão. Isso, aguardem, esse ano vai ser um ano de muitos leilões no Detran do Amapá. Obrigado pelas suas informações. Só reforçando que os interessados em participar do leilão do Detran das motocicletas tem até o dia 7 de julho para fazer as inscrições, mas os lances poderão ser feitos até o dia 8 de julho, às 9 horas da manhã, pelo site www.wrleilões.com.br. São essas as informações e eu retorno com você no estúdio.